Fala, monecas e monecas, beleza? Recém de ficar trazendo pra vocês mais um vídeo e bom, galera, você veio trazer pro canal um vídeo diferente, explicativo, né? Um vídeo de domingo, né? E, bom, sinceramente, vão ter assuntos aqui que eu não queria trazer pro canal, tá? Nossa, é chato isso daí, mas tem que trazer, beleza? Porém, a notícia boa do vídeo, vocês vão pirar, vocês vão ficar loucão com a notícia boa E um spoilerzinho, tá? Tem a ver com Hunger Games e tem a ver com Kit Review, Kit Review, Kit, tá? Tá, vocês não entenderam agora, mas daqui a pouco vocês vão entender, beleza? Porém, vamos às notícias ruins primeiro, beleza? Bom, como vocês perceberam, eu tô tendo bastante dificuldade em postar vídeos todos os dias, né? Vocês puderam ver ontem que eu postei o vídeo duas horas, duas horas, duas e meia, assim, não sei Porém, eu não consegui ter tempo pra trocar o título, né? Porque, assim, eu vou explicar pra vocês como funciona aqui em casa, né? Como que funciona as minhas postagens Bom, como eu tô no terceiro colegial, é muito complicado, né? De eu gravar durante o dia, então eu não tenho tempo Então, como eu estudo à noite, não estudo à noite, mas tipo, eu pego pra estudar a matéria do dia à noite Eu acabo umas onze e meia, tal, onze e meia, meia-noite no máximo, né? Então, eu falei, combinei com o meu pai que depois disso eu vou gravar e não quero nem saber E ele concordou Contanto que eu estude, tá Então, depois disso eu gravo, né? Eu gravo da meia-noite a uma E sendo que depois, no outro dia eu tenho aula E eu tenho que editar e postar, né? Postar, eu deixo... Postando, assim, com o título que eu deixo salvo, sabe? O título zoado mesmo É... Então, foi isso que aconteceu Eu upei o vídeo com o título zoado, né? Nem descrição tinha E... Porque eu achei que eu ia conseguir voltar tempo em casa, né? Mas não, eu tive uma prova de noventa questões Sim, foram noventa questões uma prova E eu saí de lá, fui pra um jogo no clube aqui E depois eu saí do clube e fui pra um outro clube jogar Então, quando eu cheguei em casa Era três horas, três e pouco Quatro horas E o vídeo já tinha saído Então, nesse caminho aí de um clube pro outro Eu tive que ligar pro meu irmão pra ele arrumar meu título, né? E deu certo Mas tá muito complicado, galera Então, eu... E outra coisa O feedback Quando começa, tipo E, assim É... Uma coisa em cima da outra Por exemplo É... O vídeo, né? De ontem O vídeo de ontem Era pra ter mais de dois mil likes Né? No dia Porque era... São episódios... São vídeos que vocês gostam De torres, né? De torres no Hunger Games e tal E por que que não tá... Porque eu não tô conseguindo divulgar, meu Isso tá me irritando muito Nossa, eu não tô tendo tempo pra divulgar um vídeo Né? Eu tenho que ficar dando RT no Twitter Pra vocês olharem Pra vocês conseguirem ver o vídeo Porque eu não tô conseguindo divulgar, né? Então... Eu queria falar pra vocês que, ó Todos os dias no canal Vai ter vídeo A uma hora da tarde, beleza? A uma hora da tarde Todos os dias É... Exceto de domingo, né? Que hoje é uma sessão É... Vão ter vídeos a uma hora da tarde Então, meu Se você puder Vem no canal É... Antes da uma Sei lá, uma Uma e pouco lá É... Você vai ter um vídeo novo, beleza? É... Caso eu não consiga divulgar Então é só Eu tô tentando esclarecer pra vocês Beleza? Ah... Agora vamos à notícia boa Nossa, galera Essa notícia Essa notícia É A Notícia Vocês sabem que eu faço Kit Review, né? E... Vocês sabem que eu virei Admin no Hunger Games, né? Administrador Moderador lá E vários de vocês me perguntam Como eu consegui virar Moderador Bom É... Simplesmente porque Eu gravo muito Hunger Games, né? E meu canal pegou É... Tipo... Não... Eu não sou grande no YouTube Mas... Tô com bastante inscrito, assim, né? Tô com... 78... 77... Sei lá 70 e poucos mil E aí... Eu conversei com o Scott, né? Que é um dos donos do Hunger Games Um dos administradores primários do Hunger Games E... Ele decidiu me dar a DM Porém, esse não é o fato bom O fato bom É que ele vai me ceder agora Prestem atenção Prestem atenção Que eu não vou explicar de novo Ele vai me ceder Dois kits A cada kit review que eu fizer Tá Não ficou muito bem esclarecido, né? Por exemplo Meu próximo kit review Vai ser de kit viking Né? Vai ser do kit... Por exemplo, tá? É um exemplo isso daí Kit viking Ele vai me dar dois kits Para eu... É... Sortear pra vocês inscritos Né? Ele vai me dar dois kits Pra eu sortear pra vocês Do kit review Do kit que eu tô fazendo kit review Então, por exemplo Ele vai me dar o kit viking Pra eu sortear É... Dois pra vocês, beleza? Então, meu Todo kit review Vai ter dois kits sorteados Pra vocês Né? O que vai deixar muito mais da hora É... Os kits reviews Porque agora vai ter... Vão ter sorteios, né? Então, tipo Nossa, vai ficar muito mais massa Claro que vai... Todos os sorteios vão ter lá Alguma coisa que vocês vão ter que fazer Será? Completar uma frase Isso daí eu vou inventar ainda Mas... Eu... Eu acho que vocês vão gostar da ideia, né? De... Agora vocês poderem ganhar Kits no Hunger Games Beleza? Mas... É... No mais é isso aí, galera Espero que vocês tenham Entendido o vídeo, né? É... Sei lá Putz Se vocês puderem me ajudar Assim, nesse aspecto do feedback Me ajudar É... A... Sei lá Sei lá Não sei É bastante confuso isso daí Mas... É isso aí É... Se vocês gostaram do vídeo Lembrando Vocês cliquem no gostei E adicionam os favoritos Pra ajudar na divulgação E se inscrevam aí no canal, beleza? É... E me sigam lá no Twitter Resenha de Underline Info Vou deixar aí na tela E na descrição E... No mais é isso aí, galera Ah! Se vocês quiserem Me sigam lá no Facebook também Tá? Eu deixo sempre o meu Facebook pessoal aí E o Facebook do canal Tá? Siga lá E se você quiser meu... Nossa! Se você quiser fazer tudo comigo, né? Tudo Mas tem o meu Instagram também Se você quiser Sei lá Ver minhas fotos Sei lá Beleza? Mas... Valeu, galera Falou e... Falou e...